No vídeo de hoje, do canal Restrito do Informante. A China está trazendo o pesadelo do Estado de Vigilância à Vida. O regime autoritário do Partido Comunista da China, liderado pelo ditador vitalício Xi Jinping, está paralisando a liberdade de seus cidadãos e punindo as pessoas vistas como uma ameaça aos ideais do governo. A China está ficando cada vez mais agressiva e perigosa. Eu sei que fico dizendo isso, mas isso é um perigo real e presente. E muitas pessoas não estão querendo reconhecer isso. Mas pessoas diriam o mesmo. Eu acho, se não fosse o fato da China ser tão poderosa, tão rica, com tantos contratos de negócios a oferecer. Nas últimas semanas de 2020, o Banco Popular da China lançou um programa piloto na cidade chinesa de Sunzhou, ao leste, onde eles tiveram que baixar um aplicativo e tê-lo no telefone. Há duas vantagens. Pelo menos até agora, que o Banco Popular da China e outras autoridades chinesas têm elogiado nesta nova moeda digital. Mas eu acho que mais do que qualquer coisa, foi o Covid que avançou o ponteiro digital. Cinco vezes em cinco semanas. Em outras palavras, o uso de tecnologia digital, o comprar e vender, fazer compras e assim por diante, saltou cinco vezes em cinco semanas. Quem quer que controle o fluxo de dinheiro, no fim das contas, controla muitas coisas na economia. E acaba sendo o mestre das marionetes de muitas coisas que acontecem ao redor do mundo. A pandemia do Covid-19 pode elevar a influência financeira da China. A China está compartilhando sua experiência com o resto do mundo e oferecendo suprimentos muito necessários. Após o surto em Wuhan, a China se posicionou como líder global. As escrituras parecem insinuar que haverá um novo tipo de dinheiro, referido no texto grego como a marca kragma em grego, quer dizer um carimbo, ou uma escrita gravada, uma marca, uma tatuagem. Mas o uso mais antigo dessa palavra, como podemos encontrar na literatura grega, foi referente à mordida da cobra. Em outras palavras, a cobra morde a pele e injeta alguma coisa por debaixo da pele que é tóxica. A América tem motivos para se preocupar com as gigantes chinesas. Elas estão crescendo na região porque estão investindo suas carteiras no sudeste da Ásia e além. E, de fato, criam um sistema que não depende de empresas americanas, padrões americanos, normas americanas. Mas a China enfrenta um grande obstáculo. Grande parte do mundo desconfia de suas intenções. A China enfrenta um todo mundo desconfia de suas atividades. Canal Restrito do Informante. O Reduto da Informação. A grande mídia está comprometida em controlar a percepção do público em prol de uma agenda nefasta. Por isso ela não passa de uma câmara de eco. O informante é um veículo independente que coleta as mais importantes notícias do mundo e traz até você em formato de e-books e vídeos cinematográficos. Além de documentários exclusivos e um catálogo com os vídeos banidos que previram todos os acontecimentos recentes. O material é discutido e compartilhado na nossa comunidade restrita entre os membros, onde todos aprendem uns com os outros. Os fatos que expõem as rachaduras no esqueleto de mentiras construído pela mídia, você encontra aqui. Conheça o Reduto da Informação. Clique no Saiba Mais ou acesse o link na descrição.